Olá pessoal, sou o Thiago Sandré do Cook Fork. Esse carpaccio de abobrinha, além de ser delicioso e fácil de fazer, é muito saudável. Você pode servir ele como entrada ou então como acompanhamento de alguma carne ou um peixinho grelhado. Corte a ponta da abobrinha e em seguida descasque ela. Usando a parte da faca de um mandolim, passe a abobrinha para fazer rodelas bem finas. Se quiser, pode usar a faca também, mas tome cuidado para que as fatias saiam bem fininhas. Em seguida, é só arrumar as rodelas em um prato. Vamos temperar com alcaparras, eu estou usando aquela alcaparra maior cortada em rodelas. Um bom queijo parmesão ralado, um pouco de pimenta do reino e vou finalizar com um bom azeite extra virgem. Fique à vontade para adaptar o tempero para o seu gosto. Acrescente azeitonas, anchovas, mostarda, use a criatividade. Aqui vou servir um carpaccio com uma saladinha de folhas e o outro com um peixinho grelhado. A textura da abobrinha fica sensacional, levemente crocante e muito gostosa. Bom apetite! E aí, gostou e vai fazer essa receita? Manda bala! Ficou com alguma dúvida ou então você prepara essa receita de outra maneira? Deixe aqui nos comentários! A gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas e quer a participação de todo mundo. E claro, se inscreva aqui para ficar sabendo de todas as novidades. Toda semana tem receita nova saindo. Obrigado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri